Bom, agora eu vou testar o jogo Skyrim, talvez não deixe para vocês lerem, mas ele está rodando a resolução nativa, os detalhes estão em HIGH, a única coisa que eu mudei foi o Anti-Aliasing que eu desativei e o Anisotrópico eu coloquei em 16. Então, vamos rodar ele aqui. Vou aumentar um pouco o volume, até porque o volume do Skyrim é muito baixo. Vou continuar do Save Game que eu peguei do meu desktop, já que o começo dele é muito lento, você fica vários minutos sem controlar o personagem. E aí nessa parte ele já pulou toda a parte da carroça, que deve demorar um minuto para mais. Agora você consegue ver, olha, está rodando bem. Quarenta e pouco, às vezes trinta frames por segundo. Aqui, criando o personagem. Você escolheu o ruim tempo para voltar para o Skyrim, Kitsman. Daqui a pouco começa a aparecer alguns efeitos, para ver que ainda assim ele roda bem. Você pode ir para o seu caminho, Kitsman. Eu sou um bom dia. Eu sou um bom dia, Kitsman. Eu sou um bom dia aqui. Eu sou um bom dia, Kitsman. Fala-se. Eu sou um bom dia, Kitsman. Um bom dia aqui em Helgen. e usurpá o seu trono. Você começou a fazer essa guerra, deram Skyrim into caos, e agora o Empire vai te dará e te dará a paz e te dará a paz. O que é isso? É nada. Carreira. Sim, General Tullius. Dê-los o seu último rite. Nós nos convidávamos sua alma para a Aetherius O que é isso? 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 Vámonos! Eu tenho que ir ao morrer! Minha ancestas estão笑ando em mim, Imperials! Você diz o mesmo! O que é isso? Você impediante bastards! Justus! Death to the storm cross! As fearless in death as he was in life. Next, the Nord and the rags! Você está ouvindo? Você ouviu isso? Eu disse, next, prisoner! To the block, prisoner. Nice and easy. O que é isso? Sentidos! O que você vê? Está nos louros! Agora começa a ficar mais legal. Agora começa a ficar mais legal. Vários solos caindo. E um dragão voando em cima. Eu vou subir. Agora vai. O que é isso? 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 É isso? É isso. Nós precisamos subir agora! Agora vamos para nós! Vamos! Vamos! Vamos ver o que está indo Ah, o Paco Dunga Bay. Oh, um palo da macanha! Subiu de novo, mas deu pra ver que ele roda bem. Subiu de novo, subiu de novo, subiu de novo. 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 O que eu sei é que Skyrim também roda muito bem. Não tem tanta diferença gráfica do jogo no máximo ou na configuração que eu estou rodando ali agora. Ele continua relativamente bonito. Bom, e é isso então